Mas fala, nerds! Beleza? Pela segunda vez venho trazer aqui pra vocês essa coleção que é a Teenage Mutant Ninja Turtles Ultimate Collection E dessa vez venham aqui com a coleção completa pra gente mostrar todas as edições e trocar mais ideias, né? Com mais aprofundamento aqui nessas histórias compiladas nesses volumes Mas antes da gente começar esse videozinho, eu tenho que pedir aí pra você que ainda não é inscrito do canal Claro, se inscreva no canal, se curtiu o videozinho, já deixa aquele like maroto pra fortalecer o trabalho aqui no YouTube O seu comentário é muito importante, então não feche o vídeo antes de deixá-lo aí embaixo Me siga no Instagram, que é o arroba o hater mais sincero Participe do sorteio que tá rolando, hein? Liga Extraordinária 1898 da editora Devir E também conheça a loja parceira do canal, que é a T-Serts Se você está na busca aí de uma camiseta foda pro seu anime favorito Ou pro seu quadrinho favorito, ou pro seu mangá favorito Vale dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e conhecer a T-Sert E fora que tem um cupom de desconto aqui embaixo também Bora pro vídeo! É isso, nerds! Como eu falei, já é a segunda vez que trago esse material no canal Até então eu não tinha a coleção completa, mas isso mudou Agora eu tenho aqui os seis volumes dessa série incrível Publicada pela IDW São seis volumes, tá? Sendo que existe sim um sétimo volume que também está disponível pra pré-venda lá na Amazon Só que o que que acontece? O volume 7 é um volume apenas de arte, tá? Apenas capas e etc Então não é importante pra história E por isso eu considero que eu já tenho essa coleção completa Porque eu acho que sinceramente eu não devo ir atrás desse volume 7 Quem sabe, né? Talvez sim, talvez não Ó, separei aqui pra vocês a lombada bonitinha Direitinho pra vocês conferirem E eu achei essa lombada muito legal Apesar de não haver uma conexão de uma edição com a outra e etc Vocês podem observar aqui que por exemplo o volume 5 é o mais fininho da coleção E claro, o link pra você adquirir esse material está aqui na descrição do vídeo Lembrando sempre que você adquirir um material pelos links do canal Você vai estar ajudando e muito o reiterzinho aqui, valeu? E é o seguinte, vamos fazer um review das duas primeiras edições aqui E depois a gente vai mostrar com detalhes as demais edições Porque assim fica mais fácil Como eu já falei, já existe um vídeo onde eu falo um pouco sobre esse material aqui E na verdade é um vídeo bem legal, tá? Que eu gostei muito de fazer E até antes de fazer esse vídeo das tartarugas eu assisti E acho que ficou muito bom Então se você ainda não assistiu, convido todos vocês, é claro Assistirem esse vídeo Pra vocês verem detalhes sobre as edições Sobre o que rola aqui dentro, né? Sobre o tamanho das edições, número de páginas e etc Tá tudo nesse videozinho Bom, essa é a série original das tartarugas ninjas A série original começou em maio de 1984 Mano, eu não tinha nem nascido Mas já havia nascido aqui várias estrelas, né? Porque tartarugas com certeza marcou a minha infância E como eu falei no vídeo anterior aí do canal de Street Fighter Se você é fã de Street Fighter e não viu esse vídeo Tá passando aí no card e também está aqui na descrição do vídeo Assiste porque eu tenho uma dica bem bacana pra vocês E é o seguinte, esse é o material original, o material clássico Que no futuro originou as tartarugas como nós conhecemos, né? Principalmente o desenho animado Que ali nos anos 90 fez muito sucesso E chegou aqui no Brasil e também fez um sucesso estrondoso Muitas action figures, o desenho bombou E foi uma coisa absurda e eu simplesmente adorava Depois vieram os filmes de Hollywood As tartarugas ninjas foram criadas pelo Kevin Eastman e o Peter Laird Esses são os criadores originais e oficiais dessa equipe fabulosa E velho, isso aqui é um material muito legal Apesar de o pessoal falar que é muito violento Que é muito agressivo Eu não acho que é muito bem por aí Sim, a gente tem umas lutas bem bacanas Bem legais e bem cruéis aqui Mas eu acho que não chega a ser tão violento assim Mas de qualquer forma é bem diferente do que Aquilo que a gente viu na telinha, né? Da TV e dos filmes O que é uma diferença muito bacana Nesse primeiro volume a gente vai ter o contato com as origens das tartarugas Do Master Splinter, do Destruidor E sinceramente eu acho essa arte aqui Apesar de ser bem diferente para os padrões de hoje Simplesmente incrível, mano Simplesmente incrível Isso aqui dá gosto de você ler Ainda mais um material gigantão assim, né, velho Fica melhor ainda Temos várias splash pages Que acabam sempre valorizando a arte E fazendo com que a gente fique mais maluco ainda Pelo que está rolando aqui As histórias, cara, são bem sólidas São bastante interessantes São divertidas Você ri, você fica empolgado Realmente está aqui um material Que eu recomendo para todos os fãs das tartarugas Existe uma série mais nova Que foi publicada aqui no Brasil Pelo menos o comecinho dela também pela IDW Que é uma série já colorida e tal Com os desenhos diferentes Que eu pretendo adquirir no futuro E que provavelmente vocês devem ver por aqui, claro, ao longo do tempo E galera, tem um lado negativo aqui dessas histórias das tartarugas Quando a gente está falando de Nova York Dos esgotos, da cidade mesmo Esses conflitos, essas coisas que rolam na rua A história é muito interessante É muito boa, como eu falei Qualidade máxima Mas existem algumas viajadas aqui Coisas de espaço Tempo Coisas dimensionais Outros planetas E para mim, sinceramente Essas são as partes que eu não gosto dessas histórias Acho muito ruins Sinceramente Tem muita coisa viajada Tem muita coisa Que eu não considero interessante Não considero divertida Na verdade, acho bem chato E parece mais um filerzão, sabe? Então a gente tem algumas histórias Desse tipo É um lado negativo Mas como uma obra No seu todo No seu geral Cara, isso aqui é realmente um espetáculo Tá? Então, como eu falei Volume 1 É mais a origem das tartarugas O primeiro encontro com a April, o Neil E etc A gente vai conhecer esses personagens A gente vai aprender a gostar deles No volume 1 E daí, mano Volume 2 A coisa fica bem legal também Mas a gente tem várias histórias paralelas Por exemplo, aqui a primeira história A gente tem uma história de Natal e tal Pela tartaruguinha Andando pela cidade Na neve E no meio do caminho Encontra alguns bandidos e tal Aqui, como eu falei Essas coisas viajadas Multidimensionais Que eu não acho legal Essas histórias aqui Eu simplesmente detesto Cara Acho muito chatas Acho desnecessárias E, cara Eu simplesmente achei Que esse volume Seria apenas isso Mas A gente vem aqui Pra próxima história E olha esse desenho, velho Saca só Você aí Que Olha esse desenho Olha isso aqui E me fala onde eles basearam Essa arte aqui Pra fazer dessa forma Pois é Comenta aí embaixo Se você Comentou aí Que é Jack Kirby Você acertou em cheio Então a gente tem aqui Um capítulo inteiro Em homenagem Ao Jack Kirby E é muito incrível Esse personagem aqui O Kirby Exatamente o Kirby Ele desenha E as coisas Meio que Criam vida E olha isso aqui Se não parece uma página Arrancada diretamente Lá dos Novos Deuses Eu achei esse volume Muito fantástico Essa história aqui Muito boa E o Peter Laird São verdadeiros fãs Do Frank Miller São verdadeiros fãs Do Kirby Eles não escondem isso E olha só Que homenagem incrível Que homenagem bonita Então só de bater o olho Pra quem conhece A arte do Kirby Pra quem conhece A obra do Kirby Sabe que os caras Realmente manjam Pra caramba de arte Olha só Olha só E que essa história Na verdade Apesar de ser simples Ela é bem divertida E uma belíssima Homenagem Ao Jack Kirby Aqui nós temos Uma história Muito boa Onde o Master Splinter Vai ter um papel Fundamental E eu gostei Bastante disso E a gente volta A ter aqueles conflitos De porrada Street level Tá ligado E é muito bom E velho Como eu falei Esse material aqui Só vai crescendo No conceito Lá no primeiro volume A gente acha Que o Destruidor Morreu Que o Destruidor Já era Mas aqui a gente Tem uma coisa Triunfante Mano Olha a arte Dos caras Velho O trabalho colaborativo Entre o Lerd e o Eastman Aqui é muito lindo Tem o Rafael Destruído Velho Falando Olha ele está de volta O Destruidor E daí cara A coisa vai pegando fogo Aqui E só vai ficando Melhor e melhor Não tem como Não tem como Não se empolgar com isso aqui Olha essa arte Destruidora aqui Velho Eu postei isso aqui Lá no stories Do Instagram Olha essa splash page Isso não é um absurdo Ah mano Que material foda Eu vou falar sério Se vocês curtem Tartarugas Ninja Se você viu O desenho Lá nos anos 90 E se você está procurando Uma abordagem diferente Uma abordagem Menos infantil Mais adulta Mais séria Mas que Não deixa de ter Aquele encanto De ter aquela leveza E a diversão Das tartarugas Ninja Está aqui Uma baita recomendação Para vocês Para minha arte Isso aqui Só vai ficando melhor Eu não tenho que falar Mais nada aqui Sobre esse material A gente já trocou Uma ideia A gente já Se empolgou junto Aqui Eu tenho certeza disso E é isso Eu só queria trocar Uma ideia Sobre esse material Agora que eu tenho Completo Eu queria mostrar Para vocês Para servir mesmo Como arquivo E vocês descobrirem Caso ainda não Haviam ouvido Falar desse material Espero ter ajudado vocês Espero poder ter Dado boas impressões Sobre esse material Aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Seu comentário Aqui embaixo O que você achou Desses livros O que você acha De Tartarugas Se fez parte Da sua infância Se te fez feliz Na verdade é essa Tartarugas me fez Muito feliz No desenho Nos filmes E é isso Que está valendo Agora depois de veião Estava fazendo feliz Aqui nos quadrinhos Com a leitura Original Bom eu vou Ficando por aqui E até o próximo Videozinho Nerds Valeu E até o próximo